Bom dia, boa tarde, como estão, queridos alunos? Eu sou a professora de artes Tarsila e cuidem bem da sua saúde, porque eu me importo com vocês. Acessem novas videoaulas entrando diariamente no portal ABA Digital. Inscrevam-se neste canal, deixem o seu like e enviem seus comentários. Em outubro e novembro, teremos nova proposta de criação artística. Faremos um cartão de boas festas para desejar às pessoas e ao planeta Terra coisas boas e positivas, ligadas ao conceito de reconstrução de um mundo melhor, no cuidado consigo e com o próximo. Ao superar desafios, viver com mais amor, generosidade, paz, esperança, saúde, respeito, perseverança, renovação e prosperidade. Enviem seus melhores desenhos dentro da proposta de criação de um cartão de boas festas até o dia 18 de novembro para o número do WhatsApp que aparece no vídeo. Usar lápis de cor para pintar a folha branca inteira. Vamos lá! Hoje vamos desenhar casas nos galhos de uma árvore. Ao juntar vários elementos, criamos uma conexão de significados entre eles. A árvore simboliza o desenvolvimento da vida. As casas remetem a um lugar de proteção que acolhe com segurança as pessoas. E a forma de coração feita pelos galhos da árvore simboliza o amor. Vamos lá! Hoje vamos utilizar uma folha deitada branca e um lápis grafite. Vamos começar criando a estrutura da árvore. Lembre-se que você deve modificar tudo o que você vê no vídeo. De lugar, de tamanho, de posição. Pode mudar a forma. A parte que você pode fazer semelhante é a ideia, a estrutura básica. Mas você precisa modificar os detalhes para não ficar igual ao vídeo, ok? Olha só! Vou fazer aqui um lado do tronco e já vou puxar um galho com uma linha enrolada. Vou fazer outra linha arredondada do outro lado maior e vou enrolar a ponta. E depois vou criar outras linhas no meio entre a primeira linha do lado direito e a linha do lado esquerdo para criar outros galhos com linhas retas ou em arcos em direções diferentes, inclinadas, mais para cima, na vertical. Posso fazer um coração em qualquer lugar da árvore, se você quiser, não é obrigatório. Eu escolhi colocar um símbolo de coração utilizando a mesma linha de arco e enrolada para fazer os galhos. E agora vou continuar deste lado e juntando aqui com a linha do coração. Você pode fazer menor, maior, saindo outras linhas a partir da primeira linha que você fez, ok? E você pode ramificar, que é conectar linhas, uma linha na outra de tamanhos variados. Aqui eu fiz linhas cada vez menores. Você pode criar linhas para vários lados. Muito bem. No início do vídeo, eu ramifiquei menos. Agora eu estou mostrando mais ramificações que você pode criar. Lembre-se de deixar alguns espaços para posicionar algumas casas, ok? Você pode fazer as paredes, os telhados, janelas e portas do seu jeito, conforme a sua criatividade, já que não é para copiar o vídeo. Você pode pegar algumas ideias, mas depois você modifique a posição, ou o tamanho, ou a forma, ou tudo, ou algumas coisas, ok? Para você dar a sua personalidade no seu desenho. A gente, eu estou passando apenas uma ideia para vocês criarem um cartão de boas festas. A partir da ideia, do conceito que eu estou passando sobre estes símbolos de árvore, casa e coração, você pode posicionar estes símbolos do seu jeito, da sua forma, certo? Eu posso criar escadas, eu posso fazer, antes de desenhar a casa, eu posso fazer vários degraus com retângulos. Posso criar as paredes inclinadas, mais ou menos. Telhados, sonho com linhas em arcos, ou com linhas retas, ou mistas. Linhas mistas, é você misturar uma parte do telhador com linha reta e outra parte com linha em arco, tá? Dentro das janelas, você pode fazer divisões. Não precisa, você pode criar uma porta mais torta, não precisa ser uma porta certinha, mais realista, né? Então, você tem liberdade artística para modificar as linhas e formas da realidade. Crie a maçaneta. Aproveite bem os espaços. Pode fazer vitrais também. Então, vá observando e depois crie o seu desenho do seu jeito. Se quiser treinar, primeiro fazer dessa forma, mas depois você crie o seu modificando, ok? Só use o vídeo como inspiração, como referência, para treinar as estruturas. Mas, quando enviar um desenho para o número do WhatsApp, seja para a mostra de artes, ou seja, para a elaboração do cartão de boas festas, você sempre modifica em relação ao vídeo, a posição, o tamanho, as linhas, formas, combinação de cores, tá? Sempre conforme a sua imaginação, ok? Agora, eu posso fazer uma divisão na porta, né? Uma porta balcão que eu posso abrir desta outra forma, com duas abas, né? E vou posicionar aqui mais uma casa. Lembrando que você pode mudar bastante os tamanhos de uma casa em relação à outra. Não precisa fazer uma relação realista entre as casas de tamanho. Muito bem. Caprichem! Se vocês quiserem fazer alguma textura gráfica, que é uma repetição de linhas, né? Dentro da forma do tronco, para fazer uma textura de casca de árvore, vocês também podem fazer, certo? Muito bem. Façam os seus ajustes, se precisar. Você pode deixar a árvore desta forma, ou pode criar linhas, né? Repetição de linhas dentro da árvore. Ok? Aí é conforme a sua criatividade, do seu gosto. Lembre-se que no início do vídeo, eu mostrei este desenho já contornado, né? E olha como eu já modifiquei os galhos. Como eu já modifiquei até o tamanho do coração. Então, tem vários detalhes que já estão diferentes, ok? Da mesma forma, modifique mais ainda, né? Muito bem. E crie o seu desenho conforme a sua criatividade. E guarde este desenho para a gente pintar na próxima aula. Contorne antes, com canetinha ou lápis de cor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto